Olá! E aí, amor? E aí? O que você está fazendo? Cortando a carne do fundi. Uh! Vamos ter fundi, vamos ter fundi. Olha lá, vou ter fundi de carne. Olha aí, amor. Que carne é essa, espírita? Picanha. Estou limpando ela porque sempre vem um pouquinho de pele, está vendo? Isso aqui tudo deixa a carne bem dura, entendeu? É uma pele? Uma fibra que a carne tem. Uma fibra da carne, né? Da própria carne, está vendo aqui? Olha, olha. Estou vendo. Está limpando. Para depois cortar e fazer o fundi, né? Isso. Vou botar empaque em cubo. Tem gente que gosta de cubo mais... Não mais pequeno, menor. E tem gente que gosta de cubos maiores. Eu gosto do cubo maior, tem gente que gosta do cubo menor. Você já gosta do cubo menor, né? Gosta. E também fica pronto mais rápido a carne se você corta ela em cubinho menor. É isso, é verdade. Não apresta de comer mais. O detalhe de como cortar a picanha. Sempre é o contrário da fibra. Repara que aqui, olha. Está vendo que tem uns riscos aqui? Está reparando aqui? Vira mais para cá. Está vendo? Tem uns riscos. Então, quando você corta ela pequena, fica fácil de destacar, entendeu? Entendi. Você corta contra a fibra aí? É, aqui você tem que cortar contra a fibra. Entendeu? Corta em bife mais ou menos dois dedos. Tá. A faca tem que estar assim, bem amolada. Bem, bem afiada, né? Tem que tomar cuidado para não se cortar. Isso aí. Porque realmente... Você já se cortou várias vezes. Hã? Você mesmo já se cortou várias vezes. Várias vezes. Mas essa tira que você cortou agora... A favor da fibra. A favor da fibra. A favor da fibra. E esses agora que você está fazendo são contra, né? São os cubinhos. São os cubinhos. Não vou cortar muito, porque a gente não vai comer muito mesmo. Você não come. Você mesmo não come muito. E aí? Próxima etapa. Bom, agora... Outro patamar. Cada um tem um jeito de fazer fundir. Eu adoro botar linguiça. Muitas pessoas que eu conheço não gostam de botar linguiça. Bota linguiça no fundir. É gostoso? É gostoso demais. A linguiça fica muito gostosa. Aí você só corta assim, normal, hein? Normal. Tá. Nem um... Não, nada, nada, nada além. Nada demais, vai. Esse é o resultado final dos cortes. Né, amor? Isso. E agora? Um pouquinho de sal. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho de sal. Só para não ficar um troço muito sal. Assim, sal... E aí eu misturo com a própria mão, entendeu? Mão limpa. Agora é o quê? As frutinhas. Isso, eu tô limpando os morangos. Você tá limpando como? Tirando a... Só tirando a cabeça dele. Deixa ele inteiro. Não, tirando... Tirando aquela florzinha que fica em cima. Ah, a folhinha, né? Isso. Aí a banana. A banana se tira a caixa. Toma cuidado para não se importar. Ah, pica normal, né, amor? Não tem mais, né? Pica normal. Nada demais. Bom, gente, estamos aqui. Isso aqui é um óleo. A gente põe, né? Óleo, amor? Um litro de óleo. Um litro de óleo. Essa panelinha nossa, ela é elétrica. Então ela não tem aquele problema de ficar apagando a chama, né? Não. De... Então fica o óleo ali quente. São das maiores invenções do planeta Terra. Melhores invenções do planeta Terra. Para quem gosta de fundir, obviamente. E aí, isso aí, ó. A carnezinha gostou. Olha só. Mostra aí. Olha lá. Aí a gente colocou um potinho. A linguiça. Aí colocou um potinho de barbecue. Outro potinho com cream cheese. Aí um potinho com farofinha. Aí uns pãezinhos, né, amor? Alguns pãezinhos aí. Um pãozinho de... Sal. Sal, né? Com francês. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vocês o doce. Olha aí, gente. Aqui a nossa panelinha de fundir. A gente liga ela e ela fica aquecidinha. Né, amor? É. Aí aqui ele botou só um pouquinho de creme de leite. Aí eu vou colocar... Aham. Umas barrinhas. Vamos lá. Uns pedacinhos de chocolate. Aqui a gente está usando o leite, mas... A gente vai colocar... Um pouquinho de meio amargo também, né, amor? Aqui, ó. Gente, para acelerar um pouco o processo, a gente botou um minutinho. Só essa panelinha de cima aqui preta, ela sai daqui, né, ó. E no micro-ondas para ajudar a derreter mais rápido, né? Porque aqui é muito devagar o aquecimento, né, amor? Agora está quente para... Mas no comecinho, né? É. Agora está ótimo. Aqui as nossas frutinhas. E é isso. Se vocês quiserem que fique mais molinho, bota mais creme de leite, né, amor? Hum. Então, aí depende da consistência que vocês querem. O que foi? Está aqui. Olha aí, gente. A gente está na nossa varanda. Olha que legal. Quem disse que precisa ter um... Super quintal, né, amor? Olha aqui, ó. Essa varanda. Estamos aqui na varanda. Tudo bem que a gente deixou os papai noel e o gelinho. Mortinhos, tadinhos. Olha aqui, ó. E o Mufas está lá dentro. Tchau. Tchau. Tchau.